Se confessamos que Ele é, estivemos em Sua presença e confessamos nossos pecados, eles estão apagados do livro da sua memória. Não há ninguém, senão Deus, que poderia fazer isso. Agora, você pode fazer qualquer coisa para mim. Eu o perdoarei, mas me lembrarei. Se eu fizesse alguma coisa para você, você me perdoaria, mas se lembraria. Mas Deus pode perdoar e esquecer. Pense nisso. Nem mesmo se lembra. Amém! Isso me faz sentir bem. Quando nem mesmo é lembrado. Ninguém pode fazer isso, senão Deus. Ninguém, senão Deus, pode fazer isso. Ele disse que o apagaria de seu livro de memória. Eu não posso fazê-lo. Você não pode fazê-lo. Porque só temos esses pequenos sentidos finitos. Mas Ele é infinito. Mas Ele é infinito. Deus. Ele pode absolutamente esquecer. Que alguma vez foi feito. Amém! 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 Amém!